Um incêndio no entorno da Unidade de Conservação de Serra Negra, em Itamarandiba, no Vale do Jequitionha, mobilizou brigadistas, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Estadual de Florestas no combate a um incêndio de grandes proporções. A região vem sofrendo com a estiagem típica do Vale do Jequitionha. O incêndio formou uma linha de fogo de aproximadamente 3 quilômetros em áreas acidentadas. Um helicóptero atuava com mais precisão. A equipe concentrou os esforços nos aceiros próximos à área crítica, uma estratégia crucial para conter a propagação das chamas. Mesmo assim, o incêndio atingiu aproximadamente 14 hectares da área protegida, que é de um total de 13.654 hectares de vegetação nativa, composta por cerrado, campo rupestre e mata atlântica.